Tenho mais de cem niggas de tiro Tenho que estar safadito quebrado Yeah, roço levantado Yeah, coragem fichado Unha niggas, cima um soldado Corre em riba, corre em baixo Jovem cheio de adrenalina Sou também de cocaína Sistema, fogo e medicina Ruas também tem enchina Fugas de noite e de dia Geral são que santa cria Mas pede o staff e confirma Jovem cheio de adrenalina Dá-nos o zesso na nossa vida O mal é cheio de quita Sem processo na justiça Mas sombra todo de graça Sem shibos, sem polícia Vive la vida louca Nas piti cabuchona Vive la vida louca Se puder já resta tomar Vive la vida louca O pouco com conforto Vive la vida louca Vive la vida louca Ganache pobre pra ficar rico Família pobre comida rica Nos viro afuera em tu banheiro Luxem guia Evernote锅 Música Obrigado.